A glicínia é originária do Japão, é uma planta trepadeira que cresce se enrolando em outras plantas ou outros locais como exemplo muros ou carramachões. É o tipo de planta que tira o fôlego de quem a ver. É um verdadeiro espetáculo. Algumas se parecem muito com árvores de tão grandes que são, só que precisam de suporte. Caso contrário, elas se esparram pelo chão. Suas inflorescências Com muitas flores azuis ficam penduradas com caixos encantadores, então se for plantar em um pergolado, ele deve ser um pouco mais alto para que não encoste na cabeça de quem está aí embaixo. Ou seja, ela muda de direção facilmente. Ela é uma planta mais indicada para o sul e sudeste do Brasil, onde o clima é mais ameno. Ainda existem variedades na cor de flores rosas e brancas. Multiplicas principalmente por estacas e sementes. Este vídeo foi sobre a planta glicínia. Obrigado por assistir.